Eu pergunto pra toda novinha Vai não ouvir, eu sei que tu concorda Eu pergunto pra toda novinha Vai não ouvir, eu sei que tu concorda Acabou de perder o cabaço Tá se achando a rainha da foda Taca xereca na pica Vai, taca xereca na pica Desce a porra da xereca, sobe a xereca Essa porra da xereca, sobe a xereca Desce a xereca no pau vem de pé na barba Aí na moral É o bi é o beat porra Eu pergunto pra toda novinha Vai não ouvir, eu sei que tu concorda Eu pergunto pra toda novinha Vai não ouvir, eu sei que tu concorda Acabou de perder o cabaço Tá se achando a rainha da foda Taca xereca na pica Vai, taca xereca na pica Taca xereca na pica Vai, taca xereca na pica Desce a porra da xereca, sobe a xereca Essa porra da xereca, sobe a xereca Esse ca xereca no pau vem de pé na barba Aí na moral É o bi é o beat porra 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 É o bi é o beat porra